Os cachorrinhos grudados nas tetas da mãe ainda não sabem, mas nasceram para ser guias de cego. É que para ser um cão guia, ele tem de ser treinado desde filhote. Até a massagenzinha aí no peito faz parte do processo. Chamam de fase de sensibilização. Eles nascem já dentro de um processo de sensibilização com sons, aplausos, gritos, foguete, buzina. Então a gente vai aumentando a intensidade desses sons diariamente para que esses cães passem por esse processo de sensibilização. A gente se sensibiliza com cores diferentes, com pisos diferentes, madeira, ferro, metal, terra, brita, areia. Para que esse cão, ele se sensibilize, esses locais sejam normais para ele pisar. O cachorro passa por tudo isso para não se assustar com barulhos ou pisos diferentes. E nem arrumar encrenca com outros cães ou gatos, quando ele estiver com seu companheiro cego. Depois dessa fase, ele é acolhido por uma família para saber o que é morar numa casa, até completar 15 meses. Bahia é o treinamento propriamente dito. Meio fio, direita, esquerda, atravessar em ruas movimentadas, reconhecer o ponto de ônibus, reconhecer obstáculos aéreos, lixeira, galhos de árvore. E aí entra todo o trabalho de guiar mesmo. O cachorro é levado para cidades grandes, onde possa se acostumar com ambientes com muito movimento e muito barulho. É provável que qualquer cachorro, até um vira-lata, pode virar um cão-guia. Mas os treinadores já sabem que algumas raças levam mais jeito. Tem que ser um cachorro que tenha linhagem específica para cão-guia. Para ele chegar a ser uma matriz ou um padrinhador, ele tem que ser um cão-guia, ele tem que guiar. Então a gente utiliza hoje o labrador, é a mais utilizada, mas outras raças também são utilizadas. O pastor alemão, o border collie, o flat. Então a gente tem várias outras, o boxer. O Instituto Federal Goiano de Urutaí, no sudeste de Goiás, é o único lugar da região centro-oeste que treina cães-guia. O projeto começou em 2012, teve muitas etapas e já entregou sete cachorros a deficientes visuais. O Gleibson foi o primeiro cego de Goiás a ganhar um cachorro treinado no centro de Urutaí. Ele fez o cadastro em 2014 e cinco anos depois recebeu o Face, esse labrador simpaticão aí. Um processo bem longo, cinco anos, que aconteceu comigo, eu estava ansioso. Quando eu conheci o projeto, quando eu fiquei sabendo que ia ter a inscrição, eu já me inscrevi. E depois, de algum tempo ainda que eu me inscrevi, eu acho que depois de uns seis meses é que eu tive a resposta. Depois de seis meses foram cinco anos de espera. Bastante tempo para quem precisa de uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de locomoção, como é um cão-guia. A dupla tem até a carteirinha. E o Face tem na coleira o registro de primeiro cão-guia formado em Goiás. Antes de receber o Face, o Gleibson teve de fazer uma espécie de estágio em Urutaí. Depois, o Bruno veio terminar o treinamento em Goiânia. Agora, o cachorro vai para qualquer lugar com o dono. Um cachorro desse é capaz de decorar até 200 endereços, até 200 pontos, né? Eu fico pensando, para nós seres humanos, a gente se não tiver um GPS não vai em lugar nenhum, né? Mas para o cachorro não, e a gente também acho que não vai em 200 lugares, mas dizem que ele tem essa capacidade. Até agora eu não cheguei a esse limite não, porque eu não ando em 200 locais diferentes. O cachorro sabe evitar obstáculos que são perigosos só para o cego. Observe que ele empurra o Gleibson para o lado para evitar o galho da árvore que está acima. O Instituto Federal Goiano de Urutaí está cadastrando até o dia 22 deste mês pessoas cegas que queiram um cachorro como guia. Não custa nada, mas o candidato precisa se encaixar em alguns critérios. Ele tem que ter orientação em mobilidade, ele tem que saber ir do ponto A ao ponto B, né? E se locomover com a bengala. Esse cadastro, ele vai nos valizar por um grande período de tempo, ele é para dois, para mais dois anos. Sem a coleira, o Face é um cachorro brincalhão como qualquer outro. Além de receber o par de olhos do cachorro como se fossem os seus, o cego ganha por muito tempo, talvez para sempre, um fiel e inseparável amigo. Eu o chamo de meu companheiro, né? E meu delício. Ele não é uma delícia, ele é um delício de cachorro. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.